O primeiro discurso dele para as multidões, depois daquele pronunciamento mais formal dentro do hotel. Ao vivo, na Globo, você vai acompanhar o primeiro discurso de Lula, nesse domingo histórico em que ele se elege para a presidência, pela terceira vez. Avenida Paulista, em São Paulo. Esse fotógrafo que acompanha o presidente eleito, o Zinácio Lula da Silva, é um estuquinho, como é chamado, ele não larga direto da Avenida Paulista, em frente ao Museu de Arte de São Paulo. Nós nos aproximamos das 11 horas da noite, pelo horário de Brasília, neste 30 de outubro de 2022. O grito de guerra. Uma enorme bandeira brasileira sendo estendida ali pela multidão. De volta a governar o Brasil a partir de 1º de janeiro. Já houve manifestações do presidente do Supremo Tribunal Federal, do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, presidente da Câmara, Arthur Vira, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, o próprio presidente eleito já se manifestou, mas como nós dissemos, num discurso escrito, protocolar. E agora, agora ele está onde adora estar, que é perto da multidão, num carro de som na Avenida Paulista, onde milhares de pessoas se reuniram para festejar. ... de número de votos. Nunca ninguém recebeu tamanho número de votos no Brasil. Vou lembrar aqui, 60 milhões, 345 mil, 258 votos. Número que ainda pode mudar ligeiramente, porque estamos falando de 99,99% das urnas apuradas. Enquanto você, relembrava os números... ... 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 Nós estamos tentando aí uma qualidade melhor de áudio, aqui mesmo no estúdio. Nós não estamos conseguindo ouvir claramente, infelizmente. Vamos tentar. ... ...